Gente, agora eu vou falar de um assunto que eu adoro, mega promoção. E sabe aonde? Na Econômica Extra. Confira! Estamos na Econômica Extra e segunda-feira, dia 30, começa a liquidação mais esperada do ano, a mega liquidação da Econômica Extra. E quem mostra tudo pra gente é o Danilo. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Santa Helena e região. Nessa segunda-feira, dia 30 de janeiro, começa a nossa mega promoção aqui na Econômica Extra, com descontos de 20% a 70%. Na parte de confecções, estamos com descontos de até 50%, nas marcas Colt, Calvin Klein, Dudalina e Lacoste. Aqui na Econômica Extra, você encontra óculos Evoke, com 30% de desconto. Promoção de verdade é aqui na Econômica Extra. Não percam, nessa segunda-feira, dia 30, a maior liquidação de todos os tempos. A liquidação que você esperava, aqui na Econômica Extra. Conta a promoção, você não pode perder. Corre pra Econômica Extra, lá vende barato de verdade. Um grande abraço ao nosso parceiro Danilo, que caprichou nas promoções, hein Danilo?